Aleluia Deus se desviu de sua glória no céu Esvaziou-se e humilde desceu Como um servo se fez entre nós E humilhando-se obedeceu Mudo como um cordeiro leão que rugiu e venceu Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, Leão, Jesus, Yeshua Adonai, assentado em glória, até os fratóis Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará Deus se desviu de sua glória no céu Esvaziou-se e humilde desceu Como um servo se fez entre nós E humilhando-se obedeceu Mudo como um cordeiro leão que rugiu e venceu Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, Leão, Jesus, Yeshua Adonai, assentado em glória, até os fratóis Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno e o seu reino não passará Ele é o verbo de Deus A imagem de Deus Pai Yeshua, Rabatia, Jesus, o Messias, Deus entre nós Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Jesus, 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 Jesus Jesus Cristo, Messias, Leão de Juntar e Suar Adonai, assentado em glória à destra do Pai Adonai, deixo o ar O Seu trono é eterno e o Seu reino não passará Adonai, deixo o ar Jesus Cristo, Messias, Leão de Juntar e Suar Adonai, assentado em glória à destra do Pai Adonai, deixo o ar O Seu trono é eterno e o Seu reino não passará Adonai, deixo o ar Adonai, deixo o ar Adonai, deixo o ar O que é isso?